Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu trouxe pra falar pra vocês um pouquinho aí, tá? Da minha última atualização, eu acho que vai ser a última essa, tá? Dos perfumes da Avon aí, tá? Que eu fiz das outras linhas, né? Das outras marcas. E trouxe pra vocês aí a atualização aí dos perfumes da Avon. Tenho poucos, tá, gente? Vou falar pra vocês, tenho poucos, não tenho muitos. Mas o que eu tenho, eu trouxe aí pra mostrar pra vocês. Bom, eu vou começar com a linha Luisa, tá bom? Luisa Brunet. E já coloco esse bonito aqui, essa potência aqui, tá? Que é a Luisa Brunet Intenso. Bem gostoso, tá, gente? Esse perfume aqui, ele é um perfume que tem um gergelim torrado aí, que não agrada a todo mundo. Mas eu super, super gosto desse perfume. Perfume perfeito, tá? Ele tem aí o gergelim torrado, tem a tangerina também. E o musk de cachemira e baunilha. Bem gostoso, bem gostoso mesmo. Tenho esse radiance aqui, que também é bem gostoso. Combina aí o brilho da saída cítrica da bergamota e a exuberância da íris. Um tantinho atalcado também, esse aí, tá? Esse Luisa poderosa aqui, olha aqui, ele tem umas notas bem gostosas também, tá? Com notas aí de maçã vermelha, com floral aveludado, e tem a magnólia francesa também. E a cremosidade da trufa de chocolate branco. Bem gostoso mesmo esse Luisa Brunet poderosa aí, tá? Aí eu tenho esse Luisa aqui, olha, que é o só Luisa, tá? Luisa Brunet. Que também é bem gostoso, tem um jasmin bem marcante aí, tá? E ele é bem sensual, tá, gente? Esse Luisa Brunet aí. Tem a baunilha também, tem o sândalo. Perfume bem elegante, na minha opinião. Aí, o último Luisa, que é o Luisa by Luisa, tá? Bem gostosão também. Como os outros, né? Um pouquinho aí, um adocicado amadeirado, tá bom? Mas perfeito também. Bom, os Luisas foram esses. Aí eu tenho esses aqui, olha. Tá um pouquinho bagunçado aqui. Dessa linha aqui, surreal, eu tenho só esse, tá bom, gente? Só tenho o Magic, que eu acho maravilhoso esse surreal Magic aí. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, gente, porque tá dando um zoom que não tá ficando legal. Então, esse surreal Magic, que é maravilhoso. Ele tem aí uma combinação bem gostosa dos acordes Magic, né? Também tem a flor de jasmin. É um perfume bem acolhedor, tá? Ele tá sofisticado, ele, assim, é um perfume que tem um universo místico aí. Nesse perfume aí, que é bem gostoso, tá? Pra você que gosta dessa pegada aí, dessa magia dos perfumes, tá? Eu não curto, tá, gente? Mas pra você que gosta, é um perfume bem interessante. Um perfume que o universo te convida aí pra essa magia. Mas ele é perfeito, tá, gente? É um doce perfeito, um docinho viciante. Maravilhoso esse surreal Magic aí. Aí, dessa linha aqui, Mulher e Poesia, eu tenho esse aqui, que é o Garota de Ipanema. Bem gostosão também. Eu acho que esse perfume aí, gente, ele é um perfume bem refrescante. Na minha pele, ele é um perfume bem verão, tá? Pelo menos, assim, eu acho. Ele é um perfume, assim, combina bastante aí com o verão. E ele tem o frescor cítrico, né, da mandarina, a delicadeza da peônia. E a sensualidade envolvente aí do sândalo. Aí, tem esse bonito aqui, que eu super amo também, que é Luz dos Olhos Teus. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Traz a combinação e a suculência da lixia, tá bom? Com a delicadeza da rosa da macena e a baunilha. E o outro, que é esse maravilhoso aqui, ó, Morena Flor. Fantástico, fantástico, fantástico também esse Morena Flor aí, tá? Gosto demais desse perfume aí. Ele é bem, bem gostoso. Eu falo perfume, tá, gente? Mas é uma colônia. É uma colônia, assim, que algumas pessoas não se identificam com esse perfume. Porque ele é um perfume bem potente, tá? Um perfume que marcou história aí já, tá? Da linha Avon, tá? Esses perfumes já estão há algum tempo, né, nessa linha aí, Mulher e Poesia. E esse aí não é diferente, tá? Esse é maravilhoso, esse perfume Morena Flor aí. Amo, amo, amo. Aí, tenho esses dois aqui, olha, que são o Pur Blanca. É o... E esse Pur Blanca, Ma Essência aqui, tá? Esses também, maravilhosos. Todos aí com a sua... A sua delicadeza das flores aí, tá? Perfeito esse. O Pur Blanca tradicional, eu acho ele um perfume bem clean, bem maravilhoso. Bem, assim... Um perfume refrescante, tá, gente? Aquele dia que você quer usar, quer ficar cheirosa e não quer, assim, um perfume bomba, Se joga nesse Pur Blanca tradicional aí, que vocês não vão se arrepender. Que ele é maravilhoso. Um floral perfeito, perfeito, perfeito. E o outro... Porque esse Pur Blanca tradicional aí, ele... Ele é, assim, bem na dele, um pouco intimista. Um floral maravilhoso, mas não deixa de ser um perfume bem gostoso. E o outro, o Ma Essência, é aquele estilo princesinha, tá, gente? Bem gostoso. Ele tem a Gardênia também, amarela. Ele é um perfume bem gostoso. Bem, bem, bem gostosinho mesmo. Bem estilo princesinha. Rosas também, é um pouquinho amadeirado. Perfeitinho, perfeitinho. Aí, dessa linha aqui, olha, que... Que são... Estão caindo tudo aqui, gente. E Mari, eu tenho esse e Mari... É... Corsê, tá? Deixa eu tirar aqui pra ficar mais fácil. Esse Mari Corsê, gente, ele é bem sedutor, tá, assim? Ele é uma bombinha, tá, gente? Pelo menos na minha pele, eu acho que é um perfume, assim, bem bombinha. Maravilhoso. Ele não deixa, assim, de... Não te deixa na mão. Tem que saber aí dosar nas borrifadas também, porque senão você vai se sentir aí incomodada, tá? Incomodar o próximo também com as borrifadas exageradas. Mas eu super, super gosto, tá? A proposta dele aí é seduzir mesmo. Até no seu frasco ele já... Já traz essa... Essa pegada com esse... Essa coisa aqui, acho que chama corcelê, uma coisa assim, né? Que as mulheres usam, né? Muito legal. É uma combinação exótica aí das notas de sândalo, manteiga, de cacau. E tem uma pegada de couro também nessa fragrância aí que desperta aí o cacau também, tá? Tem a manteiga de cacau e o couro que desperta aí a sensualidade. Aí tem o Fantasy, que também tem uma pegada aí maravilhosa, né? Fantástico, fantástico, fantástico esses perfumes. Muitos dizem que ele lembra um pouquinho o Fantasy, né? E eu não sei. Não posso dizer. Só sei que ele é bom. Tem esse Rouge. Também maravilhoso. Que é o mais recente aí da linha Imari. Bem gostosinho. A pegada aí da maçã também, né? Eu sinto uma maçã caramelizada nesse perfume. Bem gostosão, tá, gente? Esse perfume aí... É... Imari Rouge. Aí, dessa linha, eu acho que são esses. Tenho esse aqui, gente, ó. As Paris de Bull. Acho que é assim que fala, As Paris de Bull. Um perfume bem gostoso, bem diferente, tá, gente? Assim, um perfume bem requintado. Pelo menos na minha opinião. Então, gostaria que ele fixasse mais na minha pele. Porque ele é bem intimista. Uma fragrância aí floral com a faceta, assim, radiante da mandarina. Combina a opulência do jasmin e o conforto da cachimira. Assim, esses perfumes que leva essa madeira cachimira, normalmente são perfumes bem, assim, elegantes, tá, gente? Essa madeira é uma madeira bem elegante. Ele é maravilhoso, esse As Paris de Bull aí, gente. Ele tem um caminho, assim, olfativo bem gostoso, bem maravilhoso. Super, super amo. E a Avon, acho que tirou ele de linha aí. Aí, da linha Farway, tenho esse Heber. Aqui, ó, aqui, também bem gostoso. Falta aí só uma fixaçãozinha mais aí, né? Ser um pouquinho mais potente, fixar mais. Mas tirando, ele é maravilhoso. Tem um aveludado, um cassis bem aveludado, tá, nesse perfume. Ele é perfeito, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Algumas pessoas costumam dizer que ele lembra um pouquinho o Ilia Secreto da Natura. Vai no caminho, tá, gente? Mas são, assim, caminhos, assim, que não são, assim, tão, tão iguais. Acho que por conta do cassis aí, tá? Ele também tem um chocolate salgado, tá bom? Tem um chocolate salgado com caramelo, tá bom? É bem, bem gostoso esse perfuminho. E viciante. Tem esse daqui, olha, que é o Beyond aí, que tem a baunilha diferente, né? Baunilha que é e não é salgada. Super, super amo esse perfume. Estou amando esse perfume, esse Beyond aí, tá? Bem gostoso mesmo. Estou apaixonada por esse perfume aí. Aí tenho também, gente, esse lindão aqui, olha, que é o Infinity, que é bem potente também. E amo, amo, amo ele. Se não tomar cuidado, ele chega a sufocar, tá, gente? Esse Infinity. De tão potente que ele é. Aí, dessa linha Far Away, tem esse também aqui, olha, que é o Glamour, que é o meu preferido. Dessa, ui, dessa linha aí. Que eu acho, assim, na minha opinião, o mais elegante, tá? O Beyond também chegou aí na elegância, tá, gente? Mas não tirou o lugar do Glamour, não, tá bom? Então, até agora, ele tá aí em primeiro. Uma groselha negra maravilhosa, né? O Cassis aí, né? Gente, que perfume, perfume, perfumão. Esse Far Away Glamour, flor de laranjeira, perfume perfeitão. Aí, tem esse lindo aqui, ó, o Restore Love Spires. Uns nomes, gente, que falam a verdade, que às vezes a língua enrola pra falar, tá? É um perfume maravilhoso. Tem o Paliné nele, tá, Jasmine. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos falar pouco aqui, senão vai demorar muito. Aí, tem o outro irmãozinho dele também, que é o Restore, tá? Só. Então, vou ajeitar ele aqui. Tem a, esse, aspari novo aí, tem a pimenta bourbon, tá? É, tem uma flor de íris bem elegante, que deixa ele um pouco atalcado. É um perfume, perfumaço. E, por último, mas não menos importante, esse daqui, olha. Vou abrir a caixinha errada. O Attraction Desire, acho que é assim que fala. Bem gostoso, maravilhoso, perfeito. E super, super amo. Jasmine Sambac, que deixa ele bem elegante. Uma suculência aí da cereja, cereja negra. Gente, perfeito, 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 perfeito. Bom, gente, foram esses aí os meus perfumes. Eu acho que eu não esqueci de nada. Meus perfumes da Avon, tá? São poucos, gente. Eu não tenho muitos da Avon, não, tá? Mas, tem aí o suficiente pra uma pessoa. Eu acho que até mais que suficiente pra uma pessoa, né? Porque a gente não precisa de tantas coisas assim. Bom, é isso aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu carinho, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.